Tem essa aqui também, a mulher... A gente falou na semana passada do japonês que virou cachorro. O cara decidiu que queria ser um cachorro. Eu não entendi direito. Ele se vestiu naquela roupa e andou de quatro. É isso, né? Foi o primeiro passeio ao ar livre dele. Ele é um cachorro agora. Sem vergonha. É uma fantasia, é lógico uma fantasia, mas o negócio dele é ser cachorro. O negócio dele não é ser gente, entendeu? Tá, mas ele só deu o que ele passeu e as outras horas do dia. Não, ele tem um dono, tem uma dona. Uma pessoa que cuida dele. Que limpa a merda dele, que dá ração. O nome disso é casamento. É, pode ser. Só que ele é um cachorro. Agora nós temos uma mulher que vive como um cavalo. Desde os quatro anos de idade. Só que ela não usa fantasia. Ela só se comporta como um cavalo. Tá ali ela, ali, ó. Se você tem curiosidade, tira o telefone do bolso aí pra ver. Mas o que é isso? É isso aí. É só isso que acontece. Ela fica nessa. E ela galopa? Galopa. Ela galopa e faz truques. Galopa. Olha ali, cara. Ali ela vem trotando. Olha só, cara. Ali ela vem do trote, ó. Mas é um cara. Ah, não, uma mulher. É, é uma mulher. Mas é meio macaco também, não é? Olha, o cavalo não faz isso, ó. É uma norueguesa. Olha lá, o cachorro já se diverte, ó. E a música? Ali, ó. O vomê pulou e deu na canela. Cara! Ah, mas é uma habilidade. Ó, o Barreto sabe fazer isso. Tem, tem, tem uns esportes que imitam, que imitam. É uma rabeta bolosa. Calma, ela tá bem. Tem escolhosa. Olha ali, olha ali, ó. Ela é um cavalo magrinho, mas tem o rabo ali, ó. Tem vários esportes que imitam os movimentos dos animais. Tem. Tem vários esportes. Olha ali, ó. Muito bom o salto. Tá aí, olha lá. Opa! Aumentou o nível. Ó, difícil, difícil. Olha, ela dá um chutinho com o joelho atrás, ó. Ali atrás é aquela caminhonete que eu tinha. Tem isso aqui. Ó. Não dá isso aí, né? Não, isso aí não. Isso é o limite, né? Que a gente chega. A gente não é. A gente não gosta de nenhum tipo de agressão, mas isso aí tem que dar um tapa bem e dar na cara. O cara, toma a gente! O problema é que tu casou e um dia tu acordou de manhã e tua mulher tá assim. Virou um cavalo. Aí ela falou assim, ó. Amor, agora sou um cavalo. E aí tu deu risada. E ela fala assim, se tu te separar, eu te tomo tudo, ela diz. E tu já não pode te separar. O legal é que alguém filmou, né? Claro que sim. E ela segue, ó. Ou é uma amiga. O filho dela, que nem o André Surak. Ó. Ó. Cara, mas ela tem toda uma manha, né? Pra fazer as coisas. Ela tá evoluindo na técnica dela, né? Ela observou, né? O mundo observação, né? Observou os animais. Opa! Essa passada é boa. Essa passada é boa. Olha a mão. Olha a mão. Olha a mão. Será que ela consegue caminhar normal já? De novo? Não, se ela caminhar normal, dá dor nas costas. Vai, ai, ai. Que louquinho, filho de zéu. Sabe o que apareceu no Twitter? Noruega. Noruega. É que é muito triste a Noruega. A Noruega, tu tem tão pouco problema que tu vira um cavalo. A prisão na Noruega é uma não prisão. É um condomínio. A Noruega é melhor que a casa do Barreto. Eu não tô exagerando. É um condomínio tudo aberto. É sério. E tu tem... E os caras te ajudam. Tu é bem tratado. Sim, porque tu vai sair de lá. Não tem porquê, né? A melhor coisa que tu for chegar na Noruega é cometer um homicídio. Tu vai pro melhor lugar. Não precisa comer um homicídio. Não, mas é que daí, né? Um crime leve... Furta um suco. Ah, é, não. Dando que furtar um suco, mano. Mas a gente vai dar o fundo de visão do primeiro mundo. Olha aqui, ó. Não fica nem com cheiro de ferro nas mãos, na grade. Sim, mas não tem ferro. Não, é líquido de carbono. É fofo. Na real, tem um ferro dentro. É fofo pro cara não ser bater nas grades, não machucar. Postar.